Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! E eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Vício Nerd, canal esse que vocês pediram pra caramba esses dias nos comentários, onde a gente tá falando de Momentos de Vergonha Alheia, versão Otaku, parte 2. Eu não lembro se eu já cheguei a ver a parte 1, mas eu estarei vendo com vocês essa parte aqui. Caso eu não tenha visto, vocês podem ter colocado no comentário, eu também cheguei a pesquisar aqui na hora. Caso eu não tenha visto, eu posso ver aqui a parte 1 também, outro dia. Mas eu vou ver esse daqui porque foi o que vocês mais pediram. E quando se trata de vergonha alheia, de Otaku, cara, a gente só pode esperar muita coisa bem bizarra mesmo, cara. Tem muita coisa de Otaku que realmente traz muita vergonha alheia. Ainda mais quando eles vêm com aquele tipo de cos pobre. Putz grila, cara. Tá parecendo eu com essa camisa do Superman. Então, eu vou deixar o seu like aqui bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E aí, tu já sabe o esquema, espada do Negão tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações. E depois disso, você se levanta e vai nadar com o Tubarão. Vamos alimentar o Tubarão aí, porque ele ficou algumas semanas sem comer, ele deve tá com fome, tá? Ele tem que ficar gordinho. Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Mária Nessa maravilhosa coisa que chamamos de vida, temos três certezas absolutas. Primeiro é a morte. A segunda é... a gente vai pagar imposto, infelizmente. Principalmente no Brasil, que é alto pra dedéu. E terceiro, o Otaku é uma desgraça. Eu realmente não entendo esse masoquismo que eles têm de gostar de passar vergonha. Nossa. Realmente, fã de Naruto é uma espécie muito peculiar. Só pra passar vergonha, cara, poderia ser trancado no seu quarto, como você sempre fica pelo resto da sua vida. Ah, não, os caras vão e passam vergonha em Red Nationation. Misericórdia. Isso é muito bom, cara. Pois assim, eu ganho mais material pra vir, como por exemplo esse daqui. Onde vamos falar de momentos vergonha alheia versão Otaku. Misericórdia. Ah, tá assim, ó, eu vi, eu vi. Agora eu lembrei. Vou estar com os pedidos. Eu pensei que não tinha visto, mas já vi, sim. Segue lá no Twitter, o Twitter tá na tela, no comentário fixado. Lá eu posto coisas. Então me segue lá, junto com a fanpage, que também vai estar no comentário fixado. Se eu puder, se torna membro, vai me ajudar bastante, cara. Sério, eu preciso. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Vamos lá. Pra começar a sessão de vergonha alheia, vamos dar uma pequena olhada nessa matéria que foi vinculada no Jornal da Band, falando sobre um tema que vocês adoram aqui no canal. Bem-vindos ao mundo da dublagem. Pois é. E olha só o que estava sendo dublado no meio dessa reportagem. Eu invoco o Bart Latrix em modo de defesa. E uma virada pra baixo. O desenho japonês... Caraca, eu rio. E o... E o... E o... O que que é isso, gente? Se você é inscrito aqui no canal, sabe como os fãs de Naruto adoram passar vergonha... Puta, menina. Tá de sacanagem isso. O que que é isso, mano? Não faz isso não, cara. Mano, se é meu filho fazendo isso, eu sinto a porra... Guilherme, pelo amor de Deus, não faça essas coisas não, hein. Por favor, hein. Pelo amor. Se for imitar alguém, imita o Dragon Ball. Imita o Naruto, não, pô. Veio a envergonharia do caramba. Não, tô brincando. Nem isso também, pelo amor. Meu Deus. Mas passar vergonha no caso de Flamira já é outro nível. Ai, ai, ai. Meu Deus, o que que está acontecendo nesse programa? O que o cara da Filipinau está fazendo ali? Ele é praticamente o meu irmão. Fala, fala aí. Quem? Ai, que merda é essa, cara? Ai, não. Que bosta aí, mano. Sem cultura. Olha a boca, velho. Ele acha bonito ser funkeiro. Não, essa o Corey mandou bem, cara. Mas assim, gente, nada contra você usar cosplay. Você pode ir lá na sua casa, nos eventos, no seu quarto, que você nunca sai dele. Mas não faz isso em rede nacional, cara. Pelo amor de Deus. Pior ainda no caso de família, cara. Pior. Pior mesmo. Você só não chama mais ainda a imagem dos otakus. O pessoal acha que é tudo molequinha atardado, mané. Ah, cara, como eu amo o programa do Danilo Gentili, cara. Pois é, um programa totalmente politicamente incorreto, onde todo mundo sai sendo zoado. Inclusive otakus. Você, cara, você é tão feio que eu acho que a tua foto é usada no tribunal como prova a favor do aborto. Nossa. Você chegou um pouco atrasada aqui pro evento. 20 anos. Você faria com ela, essa noite, ela vestida assim. Esquentaria ela toda com as minhas chamas. Qual é o problema agora? Só cara de sofrido, só. Nossa, essa doeu até em nu, cara. Coitado. E vamos para mais uma daquelas... Não, o cara pergunta pra ele. O que você faria com ela? Eu te esquentaria com a minha chama, não sei o que. Com certeza ele não falou da chama do corpo dele. Com certeza ele não falou do especial ali do personagem. Com certeza. Que o otaku tem disso, irmão. É... É... É, cara, é... É uma de virgem. Maravilhosas reportagens da Globo em eventos de anime. Puta, é uma filiada pra piorar ainda mais. Fãs de animações e desenhos japoneses e desenhos japoneses e desenhos japoneses e desenhos e desenhos e desenhos. Nossa, falou desenho, já começou bem. Já era. Olha a atividade do pessoal que veio fantasiado hoje aqui de desenho animado. Nossa, nunca vi tanta pessoa virgem junta em toda a minha vida. Eu sou uma enfermeira do Science Hill. E você? Eu sou o Videl do Dragon Ball. E você? Eu sou o Minna Moriama do Chukushara. Pois é, gente. É, gente. Nem perguntou, né? E o que era fã de Naruto, a gente ignorou. Concurso de música... É, a gente tem um concurso de anime que é um karaokê. Ah, e é claro, né, gente, que a gente queria ver como que isso funciona. Não, não quero ver, não. A Jéssica está aqui para cantar para a gente. Eu quero ver, não. Ai, caralho, mano, só a gente cruz credo. Ah, não, foi de na hora de animar nos viram reagir. Que isso? Ai, o que é isso, mano? Caralho, que... Ai, caralho, o que é isso, mano? É o Science Cloud enough. Eu estou sentindo uma treta. Para para se reparar, porque eu estou suando, mano. Outros que abusam da criatividade e montam um outro grupo. O Gosta. Ai, não, mano, ai, não. Cara, tem orgulho disso. Que isso, mano. Mas se você achou que não dá para ficar mais vergonha ali, é que... Ai, ai, ai. Vamos para uma camada mais profunda ainda. O TikTok Otaku. Oh, não. Bom, caso você não sabe, o TikTok é um aplicativo da China. Oh, não. Onde você compartilha vídeos curtos de você fazendo coisas idiotas. É, muita coisa. Negócio irritante. E você vai entender o porquê. Ah, vamos seguir aqui. Ai, meu Deus. Eu só podia ser fã de Naruto. Meu filho Guilherme Esse recado é pra você Quando você crescer, por favor, não faça isso Mantenha sua honra De homem, mágico, ruim Mas não faça isso Por favor, honre O teu pai, que sou eu Agente negão, rei negão Gostoso pra caraca Do espadão, boladão Que tem um tubarão Que vai mandar você nadar com ele se você fizer isso Meu filho Alguém é brabo Gostaria a ser meu aninchan Sou o Neko Kawaii Pai Neko, quero jogar contigo Aninchan Jesus Cristo Que merda foi essa? Cara, se tu achou o Frieza do Burger King feio Se você achou o Frieza da saga de Frieza de Dragon Ball Super Deformado É porque tu ainda não viu o Frieza de Chernobyl Um dos Gostigne Ahahahahaha Orada na suceder Orada na suceder Mas Da-feira Uhi Por favor, mas da academia Nov la brise Pai General Pai Su E mais uma vez, vemos como o programa da Fátima D'Arcades ama os otakus e geeks de plantão. Nossa, que cara idiota. Quem já tá dando? Mano, como se não bastasse o cara ficar fazendo piadocs. Só começou engraçado. O cara ainda quebrou o boneco. Nossa. Tipo, eu não coleciono bonecos, no máximo ali uns do McLaren Feliz. Mas, pô, eu sei que isso aí não é brinquedinho não, cara. Cara, você quebrou o boneco. Montou umas 3, 4, 4. Putz, cara. Anime, manga, cosplay. Olha como eu falo sério. Sou tão profissional que até pronuncio o anime errado. O meu personagem é um ninja que... Ninja mais homo da face da terra. O personagem é um Shinigami. E os Shinigamis, eles cuidam de caçar. Caçar as almas perdidas. Entendeu? Não. E olha lá, mano. Parece o Gordano e o Gentil. E bom, como se não bastasse o Otaku passando vergonha em rede nacional. Eu me deparo com esse vídeo aqui. Um vídeo que me dá vergonha alheia e arrependimento. Eu sou uma retardada. Caraca, um tanto de dislike, cara. Mas, Deus superou meu vídeo do Naruto, cara. Eu continuo na frente. Olá, tangos. Como vocês estão? Eu estou aqui pra gravar. Mano, você é um homem ou uma mulher, cara? Eu fiquei em dúvida agora. É que tipo, eu tive essa impressão. Porque você tá forçando a vozinha, né? E geralmente é homem que força a vozinha. Olá! Segredo de ser tão kawaii. Eu não sei porque vocês me acham tão kawaii assim. Eu tinha medo de ser assim. Porque eu tinha medo de ser reteada por me acharem esquisito. Olha, eu arriscaria de... Não sei, cara. Será que é homem? Eu não sei. Porque daqui a imagem não tá muito boa. Mas... Eu não sei se ela tá com aquele gogó, aquele pombo dadão, né? Sei lá. Mas é que daqui eu não tô conseguindo ver os peitos dela, entendeu? Eu não sei. É até meio despeitado, mas... Não sei lá. De repente pode ser... Deve ser um aluno sem peito. Enfim. Posso estar errado aqui, mas vamos lá. Será que é menina? Você é menino? Sei lá. Tanto faz. Mas... O cara não tem uma esquisitice, né? Então tá de boa. Dois. Nós somos melhores amigos? É claro que sim. Como assim, cara? Você nem conhece ele? Eu acho que é menina. Não. Eu te acho muito fofo. Como assim, cara? Não tá nem usando foto, mano? Que bosta de foto é essa, cara? É uma caveira. Você é muito kawaii. Eu não sei o que é isso aí. Gente... Olha só, gente. Essas expressões assim, é... Eu não lembro... Esse kawaii eu não sei o que significa. Vocês podem colocar nos comentários aí pra me explicar esse negócio aí de kawaii. Aí, enfim... Tem alguns termos que eu não sei, tá? Eu não sei tudo não. Pô! Enfim. Eu realmente não consigo achar graça nesse vídeo. Tipo, eu não sei nem o que eu estou sentindo nesse exato momento. Eu acho que... Isso é sentir vergonha alheia. Como consegue ser tão fofa? Ai, eu não sou tão fofa assim! Ah, chega! Eu não tô aguentando mais, cara. Cadê a caveira exterminadora de otakona e a gente precisa dela? Sério, gente. Vocês acham isso bonito, cara? Vocês estão achando maneiro? Mano, essas pessoas estão pagando um puta amigo sucin, cara. Mano, é por isso que eu pariu de usar a camisa de anime na rua, cara. Que quando você usa a camisa de anime, automaticamente fica escrito na sua testa. Virgem! Então, assim. Quantos otakus só ficam trancados em casa, nos seus quartos? Não, eu posso usar à vontade. Então, nesse caso, é só eu pegar meu filho, botar no meu braço e pronto. Eu posso botar aquela camisa do Goku que eu tenho e botar meu filho no braço aqui. Eu não sou virgem. Pelo menos eu tô com meu filho, entendeu? Eu tô com a minha esposa também ao meu lado. Então, tá tranquilo. Eu posso usar sem problema nenhum qualquer camisa de anime. Eu posso. Meu Deus. Escuro, sem janela, só vendo anime, se cascando palhaço. Meu Deus. Não estão preparados pro mundo lá fora, cara. E quando ele sai, é isso que acontece. Vexame. O único anime que eu assisti foi Naruto. Então, galera, aqui no canal Vício Nerd, vamos preparar uma campanha aqui. Hashtag Fica em Casa Otaku. Porque, cara, se tu sai na rua, tu pode espalhar essa doença. E essa doença mata pessoas. Só que de vergonha alheia. E espalha essa hashtag pra todos os lados, cara. Comenta aqui embaixo essa hashtag. Vamos prevenir pra que essa doença não se espalhe. Conto com o apoio de vocês, gente. Mas é isso aí. O que vocês acharam desse vídeo, hein? Já desistiram de ser otaku? Ainda tá em dúvida? Vai ser otaku até o fim da sua vida? Tá corajoso você escolher isso, tá? Comenta aqui embaixo. Não esquece também de baixar o jogo, pegar o seu prêmio. Tudo aqui embaixo na descrição. Valeu, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Na moral, se for pra ser otaku desse jeito aí, então eu não sou otaku. Porque eu nunca vou ser otaku desse jeito aí. Ao ponto de fazer essas doideiras de sair na rua. Botar o bracinho pra trás. Correndo igual um retardado ali do... Enfim. Cara, assim. Eu vou ser honesto pra vocês. O Viço Nerd tem aqui a opinião do Naruto. Eu gosto de Naruto, tá? Mas não naquele sentido de... Caraca, eu vou ver de novo. Eu gostei pra caraca. Pô, mano. Eu gostei. Vi todos os fillers. Mentira. Eu gosto de Naruto, mas não nesse ponto, tá? Tem pontos muito legais em Naruto, mas também tem outros que, pelo amor. A começar dos fillers aí, já acaba com o anime. Mas, cara. É realmente muita vergonha ali. Meu Deus do céu. É muita vergonha ali. Eu não faria isso, cara. Eu não faria isso, não. Pra vocês terem noção. Eu tô com essa camisa aqui. Eu já fui com essa camisa na rua. Teve uma vez que eu vi um menino. Um garoto que parecia ter uns 5 anos de idade. Que tava exatamente com a mesma camisa que eu. Já fiquei com vergonha. Imagina, cara. Fazer essas coisas aí. Então, mano. Não dá, não dá. Galera. Esse vídeo estará na descrição. Pra vocês irem lá. Deixar o like pro cara que ele merece. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o react do Negão. É... Se cuidem. E agora este aí trazendo mais... Que? Este aí trazendo mais vídeos pra vocês ainda, tá? Valeu. Até a próxima. E fui. Tão olhando o que? Se inscreva logo aqui. Ou vocês acham que... São haters o suficiente... Para não gostar do Negão. Querem mijar minha faca? Exatamente. Chegando que eu tava com a presença. Acabou. É isso aí. Que ficou claríssimo. Aleixandre Naira. Ah! Fá! Tô. Tô.